Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma alça e massa de mira muito legal, que é a alça e massa de mira angular E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.